Uma comissão especial de senadores analisa propostas para a reforma do Código Penal. A expectativa é que o texto seja votado ainda neste ano. O Data Senado quis saber o que o cidadão pensa dessas propostas. A pesquisa revela a opinião do brasileiro sobre temas polêmicos como aborto e drogas. A pesquisa ouviu 1.232 brasileiros em 119 municípios. A equipe do Data Senado telefonou para cada entrevistado e perguntou sobre pontos considerados polêmicos no projeto. O projeto que criou o novo Código Penal foi elaborado por uma comissão de juristas por quase oito meses. O texto está sendo analisado agora por uma comissão especial de senadores. A pesquisa é importante para que os parlamentares saibam a opinião dos brasileiros sobre as possíveis mudanças propostas pela matéria. 70% dos entrevistados defendem que os presos que trabalham devem ter pena reduzida. 68% são contra a proposta de presos com bom comportamento passarem o dia fora da prisão. 85% são a favor de tornar crime o preconceito contra pessoas estrangeiras ou de outras regiões. 77% defendem a criminalização da homofobia. 89% são contra a produção de drogas em casa para consumo próprio e 82% dos pesquisados rejeitaram a legalização do aborto para os casos em que a mulher não tem condições psicológicas de ter a criança. Outro ponto que chama a atenção é o clamor popular por penas mais duras. Quando perguntamos qual o tempo máximo que um preso deve ficar na prisão, verificamos que uma grande maioria é a favor que esse tempo seja mais do que 30 anos. Então, apesar da lei hoje dizer que o tempo máximo é de 30 anos, mais de 50% apresentaram respostas com tempo superior a esse limite. Ainda está no prazo para as emendas, além de o próprio parlamentar, que vê o resultado de enquetes como essa, de pesquisas como essa, possa colher de dentro do resultado dessa pesquisa ideias e formular emendas ao texto que está tramitando na comissão, ele pode também, o relator, numa análise final, o relator pode colher algumas sugestões dadas pela população e incorporar o novo texto que vai ser oferecido ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo Brasileiro.